É, acho que tu vai me levar pra onde, hein, comando? Vou levar ali pra tu conhecer umas comandas minhas. É, achei, pois vamo. Bora, bora, bora. É, que aches? E essas comandas aqui, putz? É, é, é. Essas comandas... Mando do nada, eu vi. É, é, é. Achei que não é o nome dessas comandas. Deixa o teu nome lá pra ele. Ana. E é, Ana Maria. E o teu? Novinha. No quê? Novinha. É só o nome mesmo, ó. E o teu? Não, é, Jep. O teu é o quê? Jep. Essa comandada aqui, eu... Não sei não, mas eu tô doidinho pra dar uma chambergada com essa comandada. Tu quer mesmo? Ela tá dizendo de dar pra... Ah, pô, eu vou ajeitar pra tu agora, né? Ajeita, ajeita, ajeita. Tu vai. É mesmo, Alvinha. Vem cá. A surpresa vai ser tão grande que eu quero você assim. Que coisa? Aí eu tenho que ficar com os olhos fechados. Fecha os olhos, fecha os olhos. Fica assim. Mas aí eu vou fechar os olhos. É, mas fica assim, assim. Aí tem que fechar os olhos pra puder. Eu vou fechar os olhos. Eu posso fechar os olhos assim, né? Fecha os olhos. Assim. Pra onde eu vou fechar os olhos. Você vai pegar o poico agora. Cada uma mais gosta do poico. Pronto. Uma mais outra... Não, eu vou pegar a poico. É, ela é gostosa. Aí eu vou fazer assim. Não vire não, que agora vai dar certo. Não pode virar não. Eu já estou preparado. Tu vai ficar doido, né? Tu vai ficar doido, né? Tu vai ficar doido, né? Tu vai ficar doido. Eu acho que eu vou pegar no robinho da poico agora eu vou. Vai. Tu vai dizer chama pro poico que tu vai adorar. E é. É. Após eu vou. Quando tiver aí eu vou, né? Chega, Nené. Vem pra mim, Nené. Já pode? Pode. Vai lá. Ai, tu quer que eu tô vindo com a gata da vassola azura? Eu vou jogar em teu precoço. Após eu já posso entrar? Pode, entra aí. Gata. Entra aí. Ai, pariu. Ai, pariu. Chega, Nené. Após eu já posso entrar. Que foda, Nené. Que foda, Nené. Que foda. Tem cojada aqui. Tem não. Que foda, Nené. Meu Deus. Que foda, Nené. Pegaram meus sapéus, Nené. Ai, eu vou jogar aqui. Vai, vai, vai.